Bom dia, meu nome é Gisele, uma das proprietárias da loja Prioridade 10, aqui de Lajear. Então, nesses dias da enchente, a nossa loja foi duramente atingida, a gente teve água que atingiu até praticamente no segundo piso ali um pouco, foi duramente atingida, a gente perdeu muita mercadoria, perdeu os móveis todos, tiramos, salvamos, sim, algumas coisas, mas no geral, assim, a gente perdeu muita coisa. A gente teve um prejuízo bem grande e aí chegou o momento da gente pensar no que a gente ia fazer, vamos recomeçar, vamos desistir, vamos mudar de ponto, o que a gente vai fazer, né? E passados alguns dias, então, a gente esfriou um pouquinho a cabeça e decidiu reabrir no mesmo local por alguns motivos. Primeiro, porque a gente está aqui desde setembro de 2022, então vai fazer quase dois anos e a gente, desde o começo, a gente sentiu uma receptividade muito grande por Lajeado, um carinho muito grande pelo povo, um amor muito grande pelo povo e pela loja. E no Instagram, as pessoas pediam muito para nós agora, como é que está a loja, quando é que vai voltar, vai reabrir, a gente nem tinha ideia ainda se iria reabrir ou não. Então, tudo isso nos motivou muito a tomar a decisão, sim, de reabrir, pelo acolhimento do povo, por a gente acreditar muito em Lajeado, pela gente acreditar muito no Vale do Taquari e por Deus, né? E eu acho que de ter Deus no coração, tem gratidão muito grande por tudo que a cidade já fez e eu acho que se cada um de nós tiver exiliência para tentar erguer a cabeça, seguir, por mais difícil que seja, mas seguir e todos reconstruírem da sua forma, no seu tempo e do seu jeito, eu acho que é o melhor caminho. Então, é isso que eu vejo, é isso eu com os meus sócios, a decisão que a gente tomou em apostar novamente em Lajeado, em apostar no Vale do Taquari e juntos a gente vai erguer a cidade. Eu sou o Rogério, eu sou o CEO da Prioridade 10, vim aqui junto com a minha franqueada, Gisele, quase dois anos aqui em Lajeado, estamos reabrindo a loja, a loja, ela deu perca de 50% da loja, o caminho mais fácil seria desistir, mas esse não é o caminho da vitória. Nós vamos reabrir a loja, foi reformulado, a franqueadora deu todo o suporte aí para a Gisele e para os sócios delas, a gente acredita muito no Rio Grande do Sul, a gente sabe que o povo do Rio Grande do Sul é um povo guerreiro, é um povo batalhador, e nós acreditamos em Lajeado, a gente sabe o potencial da cidade, a gente sabe que a loja é um sucesso aqui, é uma loja que ela é acolhida por todos, hoje nós estamos em mais de 80 cidades, a gente perdeu também duas lojas em Porto Alegre, nós vamos reabrir as lojas, as lojas vão levantar de novo, momentos difíceis são duradouros, mas pessoas fortes são muito mais, então a gente vai batalhar, vai dar todo o apoio aqui para a Gisele, para a gente levantar a loja e voltar a faturar, voltar a trazer emprego, voltar a trazer progresso aqui para o Rio Grande do Sul. Nós tínhamos o estoque no lado, no prédio do lado, na quarta tarde a gente esvaziou o estoque, mas deixou a última carreira em cima, bem no alto, com mercadorias achando que a água não ia chegar, e a água, colocamos num caminhão essa mercadoria. Quando a água começou a subir, a gente não teve mais acesso lá, e na quarta de noite a gente se socorreu com conhecidos da cidade, amigos aí, e o pessoal veio ajudar, na quarta de noite a gente começou a tirar o que tinha aqui na loja, mas a gente não tinha onde levar, nós optamos em tirar o que tinha aqui embaixo e levar para o mezanino. Então, levamos para o mezanino, só que infelizmente a água chegou no mezanino também, numa altura, então tudo que a gente tinha no chão, as prateleiras ficaram lotadas, do chão até o teto, assim, de mercadorias, a gente pôs tudo em sacos e levou para cima. E a água veio, infelizmente ela chegou lá em cima também, atingiu um pouco, e aí o pessoal saiu aqui da loja com a água já no joelho praticamente, e aí foi esperar, esperar ver o que acontecia, na angústia e a água cada vez subindo mais, então foram momentos e horas, assim, muito difíceis, nós lá longe, 400 quilômetros daqui, não conseguia, não tinha condições de vir para ajudar, e foi muito difícil, assim, emocionalmente falando, foi muito desgastante, foi muito doído, mas espero apagar isso da minha memória, espero apagar. Você que perdeu casa, perdeu loja, perdeu algum imóvel, não desista, faça que nem a Gisele, vamos se levantar, vamos nos unir, o Rio Grande do Sul é um povo batalhador, levanta a cabeça, bens materiais a gente recupera, então, a Gisele é um exemplo aí, ela estava com dúvida de abre, não abre, a gente foi lá, conversou com a Gisele, vamos ali abrir, vamos acreditar no Rio Grande do Sul, vamos acreditar em Lajeado, e vamos levantar a cabeça e bola para frente, então a Gisele é um exemplo, é uma guerreira aí também. É, e uma coisa bem importante que eu gostaria também de falar assim, do apoio que as pessoas deram para nós, então após, após a água baixar, quando a gente abriu as portas, é muito chocante, você vê aquela situação, então assim, veio muitas pessoas assim, a nos ajudar, a lavar, a limpar aqui, a lavar aqui do lado, então a gente é muito grato por todas essas pessoas também, que vieram aqui, sem nominar ninguém, mas o apoio de um com o outro é muito, então assim, eu peço que quem ainda tem condições de ajudar as pessoas, vão, ajudem, que as pessoas ainda precisam muito de ajuda, então é isso.